Aurea admitiu que já mentiu sobre a idade, para ver o que acontecia. Aurea foi a convidada do programa 6PM da RFM, apresentado por Pedro Fernandes. Desta terça-feira, dia 11 de abril, entre vários temas, a cantora admitiu que já mentiu sobre a sua idade. Durante a conversa, o locutor de rádio recordou o início da carreira de Aurea. Há 13 anos atrás, em 2010, quando foi a voz revelação. Eu tenho uma sensação muito estranha do tempo, começou por dizer. Sempre com humor, Pedro Fernandes atirou, pois, tu andas a mentir na idade, porque andas a festejar os 10 de carreira. Mas é mentira, já são mais. É para pareceres mais nova, claro. Foi aí que a cantora, de 35 anos, admitiu que já mentiu sobre a idade. Sabes que eu já tentei mudar a minha idade na Wikipédia? Eu alterei a idade. Na altura tinha 20 e itais, não me lembro bem, e meti 19. Só para ver, para experimentar. Para ver o que acontecia. E alteraram logo. Não deixaram muito tempo. Veja o momento abaixo. Veja o momento abaixo.